Mirassol que faz um belíssimo início de temporada, hein? Mirassol com 10 pontos, tá indo a 13. Neste momento o Mirassol tá alcançando ali o americano. O juiz marca uma falta contra o São Paulo, a torcida protesta, o Xandão protesta. E o Abdo não quer saber de conversa. Veja aí de novo o lance, ó. O Assisinho chegou tocando a bola, o Xandão chegou dividindo e o Abdo acabou marcando a falta ali do Xandão, mas não entendi muito essa marcação. Será que ele pegou um toque de mão ali do Xandão? Não, não pareceu, hein? Botafogo tem a chance de levantar essa bola pra dentro da área. Passamos de 40 minutos, Andrezinho lança, olha o desvio! Gol do Botafogo! Anselmo de cabeça! Na bola erguida pra dentro da área, num bolo de jogadores, ele deu uma casquinha na bola, você vai rever. A bola vem viajando, ele sobe, dá um toquinho de cabeça pra matar o goleiro do São Paulo. Na marca de 40 minutos, o Botafogo abre o placar aqui em Ribeirão Preto. Foram muitas bolas erguidas, muitos cruzamentos, até que num desses. Rodrigo Soto chegou ali, o Atrutski está normal, o lance segue o jogo, olha o Anselmo. Rolou na entrada da área, grande bola, chegou o Andrezinho, dominou, bateu! Gol do Botafogo! Andrezinho marca o segundo gol da equipe de Ribeirão Preto. Uma arrancada espetacular, você tá redando, toque pra Sizinho, ele ajeitou. Vinha chegando por trás, agora fiquei em dúvida, me pareceu o Paulinho, talvez tocando por último. Bola pra dentro do gol, na marca dos 28 minutos. 2 a 0 para o Botafogo! Foi o Paulinho que fez o gol, né, Carmeida? Depois você me confirma. 2 a 0, Maurício Noriega! Veja aí a tentativa, ele parte de trás, ele toca no Sizinho, chega na frente, olha pro goleiro, toca no canto. Paulinho fazendo 2 a 0 e o Sportler levando você pra dentro do gramado. E aí dancinha, e aí festa. Aí eles simularam ali o lance que a gente teve lá do Anderson Silva, né, contra o Vitor Beaufort, o lance do vale tudo, lá a luta que nós tivemos nessa madrugada. Aí o chute na cara, né, do Anderson Silva que manteve lá o seu título. O torcedor do Botafogo vai comemorando a vitória, 2 a 0. Botafogo marcando a sua primeira vitória no campeonato, olha assim lá o Marcelinho, desviou! Gol do São Paulo! Marcelinho paraíba! Pegou forte ali na entrada da grande área, o rebote, você vai ver, a bola ainda desvia no meio do caminho. E aí mata completamente o Júlio César que defendeu muito, mas essa, olha só, o Fernando não joga de pivô. Prisa chama o Marcelinho, a bola desvia na perna do zagueiro e tira qualquer chance do Júlio César. Na marca de 47, o São Paulo diminui com o Marcelinho paraíba. 2 a 1, Noriega. 2 a 1, Noriega. 3 a 1, Noriega.